Passa a visão Passa a visão Passa a visão Passa a visão Mas o que que cê tá olhando aí velho Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não conseguiu entender Como quietinha nada, hoje tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar o papo da hora hoje em dia tá escasso Puta nega bonita e grande mas não vale nada Se a mussarela tá no bus ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta coma não arruma nada Puta coma não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada 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 E você Nós de barriga cheia os bicos incomodam O dia rico é muito choro eu só vou rir depois Uma louca de mente pensante pro sistema é foda Deixa eu levar lá pra jantar Mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão lá do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei qual hora vai chegar a hora E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer?